Estou à beira da loucura Eu vou fazer um leilão Quem dá mais pelo meu coração Me ajude a voltar a viver Eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão Quem dá mais pelo meu coração Me ajude a voltar a viver Estou aqui tão perto Que arremate pra você Estou à beira da loucura Ninguém mais me segura Tô fora da sua vida, eu já fui Quero a minha liberdade Posso até sentir saudade Se me custa dominar o coração Mas meu amor não dá mais pra você Tanto faz eu que entrego o chaco Eu quero a felicidade Saber na verdade quem gosta de mim Eu vou fazer um leilão Quem dá mais pelo meu coração Me ajude a voltar a viver Eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão Quem dá mais pelo meu coração Me ajude a voltar a viver Estou aqui tão perto Me arremate pra você Me arremate pra você Eu vou fazer um leilão Quem dá mais pelo meu coração Me ajude a voltar a viver Eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão Quem dá mais pelo meu coração Me ajude a voltar a viver Estou aqui tão perto Me arremate pra você Tião era um mulato forte Alegre e destemido Nasceu do amor feito na terra Em meio a plantação Pegava no cabo da enxada E cambiava o grado Tristeza era coisa Que não se via do seu lado Depois da roça ia pra venda Um copo de cachaça Cantava, tocava, tocava, viola E fazia graça O peito largo, riso claro Amigo dos amigos Tinha medo de ninguém Quem zombava dos perigos Um dia ele sentiu no rosto Os olhos de Luar Da filha do patrão E um doce amargo E um doce amargo E um doce amargo, alegre e triste Entrou no coração E um doce amargo E um doce amargo E um doce amargo A esse olhar A esse olhar tinha mais luz Que o sol do meio dia A tentação era mais forte A tentação era mais forte Ele não resistia Um doce amargo Um dia ele chegou mais perto Um raio de esperança Um homem quando ama Fica assim meio criança E ele então falou de tudo Aquilo que sentia Pediu desculpas Pediu desculpas Por amar assim quem não devia E uma lágrima Rolou nos olhos De Luar Da filha do patrão Seu rosto branco Avermelhou Na força da paixão E então O céu chegou na terra Quando o amor existe Fica tudo igual O amor aconteceu No meio do canavial Mas o orgulho do patrão Ainda era mais forte A honra se lava com sangue Uma jura de morte O fruto desse amor Não pode ver a luz do dia A noite o som de um tiro Um corpo cai na terra fria Mas tudo que aqui se faz Aqui também se paga A mancha do sangue A mancha do sangue na terra Nunca mais se apaga Por sete anos Nada mais nasceu naquele chão E a noite escureceu de vez Os olhos do patrão Mas quando é noite de luar Tem gente que já viu Em meio a plantação Um negro levando um menino Um louro pela mão Os dois correndo Os dois correndo pelo campo Vão deixando um rastro De luz sem igual Um rastro de um amor No meio do canaia Um rastro de um amor No meio do canaia Um rastro de um amor No meio do canaia Um rastro de um amor No meio do canaia História linda! Boa! Obrigado, gente! Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar O que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar Como eu te amei Você pode ganhar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que um outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria Solidão Saudade vai chamar Meu nome Meu nome Eu vou ficar Num verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Meu nome Eu vou ficar Meu nome Prontei a porta do meu peito Depois joguei a chave fora E bem depressa eu mandei a solidão embora E nem dei o primeiro passo Já dei de cara com você Me olhando com aquele jeito Que só você tem quando quer me vencer Dona das minhas vontades Com a chave da paixão Tranquilamente vai e volta Entra e abre a porta do meu coração Já sabe do meu ponto fraco Das minhas manhas e desejos Desliza sobre a minha pele Põe na minha boca o mel dos seus beijos Como é que eu posso me livrar das garras desse amor gostoso O jeito é relaxar e começar tudo de novo Como é que eu posso não querer Se na verdade eu quero um bis Rolar com você Nem que seja pra brincar de ser feliz Rolar com você Nem que seja pra brincar de ser feliz Ah, como quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você Ah, como quero te abraçar loucamente Olhar dentro dos teus olhos e dizer O tempo passa O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor Tomei seu beijo, baguei minha dor Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor Tentei te esquecer Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor Eu sei que fosse mais forte que este amor Oh, minha paixão Sou eu Por mais que eu queira desforçar como estou O meu coração se nega a aceitar Passa o tempo e eu não esqueço de te amar Passa o tempo e eu não esqueço de te amar Tem algumas canções que marcam a vida da gente E eu tenho certeza absoluta que essa música Marcou a vida de muita gente que tá presente aqui hoje Então aquele ou aquela Que sofreu por amor pelo menos uma vez na vida Vai abrir o coração e cantar essa canção junto com a gente Hoje eu vim te procurar Vai falar com teu amor E falar com teu amor Tive desde e sei pra trás Quero te dizer que eu Sendo muito sem você O coração tá em pedaço Com vontade de te ver Por que saiu assim na minha vida Sozinho sem você não tem saída Por que, por que Por que você não quer saber do meu amor Por que Diga Diga Que se deixei com o amor Se o meu bem é sem sabor Se não fui homem pra você Diga Que tudo não passou de sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer Algumas canções como esta Realmente marcam a vida da gente Mas tem outras Que além de marcar Machucam demais Você acendeu a luz da minha vida E vestidou o jeito de amar você Tirou todas as pedras Do meu caminho E sozinho Não sei mais viver Você fez a ter a chama Do sentimento Agora vem me dizer Que tudo não passou De ilusão Olha pra mim Não faz assim Diz que é mentira Não é o fim Vem que entender Tem uma chance Pro meu coração Diga esse medo de mim Não faz assim Não vai embora Eu não aprendi Te esquecer Vim ficar sem você Não me deixe agora Vira do meu coração A solidão Diz que castigo Amor não me enlouqueça Por favor não me deixa Fica comigo Você fez a ter a chama Você fez a ter a chama Do sentimento Agora vem me dizer Que tudo não passou De ilusão Olha pra mim Não faz assim Diz que é mentira Não é o fim Vem que entender Ter uma chance Pro meu coração E esse medo de mim Não faz assim Não vai embora Eu não aprendi Te esquecer Ficar sem você Não me deixe agora Tirar do meu coração A solidão Diz o castigo Amor não me enlouqueça Por favor, não me deixa Fica comigo É de sonho de pó O destino de um só Feito eu perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo É de laço de nó De gibeira O giló Dessa vida Cumprida A sol Sou Caipira, Pirapora, Nossa Senhora Dia Aparecida Ilumina-me na escura E funda o trem Da minha vida Sou Caipira, Pirapora, Nossa Senhora Dia Aparecida Ilumina-me na escura e funda O trem da minha vida O meu pai foi peão Minha mãe solidão Meus irmãos perderam-se na vida Em busca de aventuras Em busca de aventuras Descasei, joguei Investi Desisti Se a sorte Se a sorte Se a sorte Eu não sei Inscre, fraction Minha mãe solidão Se a sorte E a scurriera Ele põe ou não A sickra e Robin O trem da minha vida Me disseram, porém Que eu viesse aqui Pra pedir em Romaria e prece Paz nos desaventos Como eu não sei rezar Só queria mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Sou da Ibirapira Por a luz Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura E funda o trem da minha vida Sou da Ibirapira Por a luz Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura E funda o trem da minha vida Sou da Ibirapira Por a nossa Senhora de Aparecida Amanheceu Peguei a viola Botei na sacola E fui viajar Amanheceu Peguei a viola Botei na sacola E fui viajar Amanheceu Obrigado a todos Foi um prazer Estar pra passar Estes dias aqui Com os amigos E aí o ano que vem Com certeza A gente vai se ver de novo Se Deus quiser Um beijo pra todos E muito obrigado Tchau Deu medo Quando você pediu que a gente desse um tempo Quase cheguei a te odiar nesse momento Meu coração quase parou Naquela hora E matamos nosso medo Corpo, alma e coração E o sol nasceu mais cedo Outra vez Nossa paixão Pode o mundo acabar Pode o tempo parar Tudo acontecer Eu não vou te perder Pode o céu desamar Pode secar o mar Só não pode morrer Meu amor Por você Por você E matamos nosso medo E matamos nosso medo Abraçando os corpo, alma O parceiro senador Wilder Aquele abraço Não apaga a mensagem não Viu no sol Nasceu mais cedo Entendendo outra vez Entendendo outra vez Nossa paixão Pode o céu Pode o céu desamar Pode o céu desamar Pode secar o mar Só não pode morrer Só não pode morrer Meu amor Por você Pode o céu desamar Pode secar o mar Tudo acontecer Pode o céu desamar Pode o céu desamar Pode secar o mar Só não pode morrer Meu amor Por você Por você Por você Quando a noite cai É que eu sinto a falta Que você me faz Saudade que não passa E nem me deixa em paz A sombra de um amor Que já brilhou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita Que me aconteceu Não pode imaginar Os sonhos que me deu E quanta insegurança Me deixou no adeus Amei você Sem truque Sem maldade Fiz o meu papel Eu quis lhe oferecer O que ninguém lhe deu Você não acredita Mas eu fui fiel Amei você Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era bijuteria Das mentiras Das palavras doces Vi calor no teu olhar Tão frio A beleza do teu rosto Esconde um coração vazio Amém você Sem truque Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Preciso te esquecer Pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era bijuteria Das mentiras Das mentiras Das mentiras Das palavras doces Vi calor no teu olhar Tão frio Da beleza do teu rosto Esconde Um coração Vazio Já falei pra você Que esse jogo Que esse jogo de amor Pode se transformar Em um vício bandido Que vai te arrancar tudo Te deixa perdido Por ressentimentos Em um ciclo vicioso De briga, desfechos E repira voltas Acho melhor perder Um pedaço da vida Do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti a esse filme Que sempre termina Com choro e gemido Sinto muito Mas esse clichê repetido Não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta São musano e fogo Em parte dominamos Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremato Que sai quase tudo Bagunça minha calma Deixando o indeciso O sentimento fica Em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma mala história Acho melhor pararmos Com tudo menos Comigo vai embora e volta Comigo vai embora e volta Somos água e fogo Eu nem sei se te expulso Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Eu nem sei se te expulso Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremato Que sai quase tudo Bagunça minha calma Deixando o indeciso O sentimento fica Em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Eu tenho meu escritório Em cima da minha mesa A miniatura de um carro Que a todos causa surpresa Muitos já me perguntaram O motivo por que foi Eu sendo um doutor formado Gosto de um carro de boi Responde foi com o carro Nas estradas a rodar E meu pai ganhou dinheiro Pra eu poder estudar Enquanto ele carregava Passando dificuldades As lições eu decorava Lá nos bancos da faculdade Entre nossas duas vidas Existe comparação Hoje seguro a caneta Como se fosse o ferrão Nos riscos de minha escrita Sobre as folhas rabiscadas Eu vejo o rastro que os bois Deixavam pelas estradas Fechando os olhos parece Que vejo estradas sem fim E o velho carro de boi Cantando dentro de mim Em meus ouvidos Em meus ouvidos ficaram O gemido de um cocão E o grito de um carreiro Ecoando no sertão Se tenho as mãos macias Eu devo tudo a meu pai E teve as mãos calejadas Num tempo que longe vai Cada viagem que eu fazia Naquelas manhãs de inverno Era um pingo do meu pranto Nas folhas do meu caderno Meu pai deixou essa terra Mas cumpriu sua missão Carreando ele colocou Um diploma em minhas mãos Por isso eu guardo esse carro Com carinho e muito amor É a lembrança de um carreiro E de mim fez um doutor 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 Conheço, e daí? A Tuta é minha mãe Ela disse que você é o meu pai Deus me livre Nem me fale uma coisa dessa Sai pra lá, seu pestinha Sai pra lá, seu pestinha Sai pra lá Você não é meu filho Eu ainda vou provar Sai pra lá, seu pestinha Sai pra lá Sua mãe está mentindo Para de me provocar A Tuta tem um filho Muito sapeca Moleque levado a breca Diz que eu sou o seu pai Esse garoto é filho de mãe solteira Vive falando besteira E do meu pé ele não sai A sua mãe vive cheia de esperança Querendo minha herança Mas isso não abre mão Sei muito bem Que o menino não tem culpa De ser o filho da Tuta Veja só que confusão Seu garoto Você é meu pai, né? Você tá louco, moleque? Ele sim Você namorou a Tuta Beijou a Tuta Você já Eu não saí com Tuta nenhuma Sai pra lá, seu pestinha Sai pra lá, seu pestinha Sai pra lá Você não é meu filho Eu ainda vou provar Sai pra lá, seu pestinha Sai pra lá Sua mãe está mentindo Para de me provocar Esse menino é esperto até demais Onde eu vou ele vai Não para de me seguir A sua mãe aprontou essa lambança Agora diz que a criança Eu vou ter que assumir Acho que ela não tá boa da cabeça Mas antes que o mal cresça Eu vou ter que me virar Vê se me esquece Vai achar outro culpado Eu não vou nem amarrado Fazer o DNA Eu adoro Pra que DNA Se eu sou a tua cara? Que que é isso, moleque? Você não é minha cara Você deve ser a cara Do vizinho Da sua mãe Sai pra lá, seu pestinha Sai pra lá Você não é meu filho Eu ainda vou provar Sai pra lá, seu pestinha Sai pra lá Sua mãe está mentindo Para de me provocar Sai pra lá, seu pestinha Sai pra lá Você não é meu filho Eu ainda vou provar Sai pra lá, seu pestinha Sai pra lá Sua mãe está mentindo Para de me provocar É melhor eu cair fora Corrindo e embora Não adianta fugir Que eu vou atrás Eu adoro Vaiê! Foi no mar em Assunção Capital do Paraguai Onde eu vi as paraguaias Sorrindentes a bailar Sônia Branda E ao som de suas vidáveis E ao som de suas vidáveis As quatroCDудь a cantar Música As paraguaias sorridentes a bailar E ao som dos suas guitarras Quando eu aguardo os a cantar Galopeira, galopeira Eu também entrei dançar Galopeira Nunca mais se esquecerei Galopeira Pra matar minha saudade Pra minha felicidade em Paraguai Eu voltarei Pra minha felicidade em Paraguai Eu voltarei Meu Deus do céu Muito bom Olha amor, tô morrendo de saudade Coração tá com vontade De sentir o seu pulsar Olha amor, eu vi todos os meus planos Se perdendo em desenganos Vi meu mundo desabar, desabar Olha amor, foram tantas por aí Tive as vezes que mentir Que eu tinha te esquecido Olha amor, eu mentia para o mundo Mas a saudade profunda Fez minha vida mais Sofrida Vamos cantar Olha amor, a saudade dói demais Vou com toda a minha paz Tá difícil de esquecer Olha amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça Estou perdendo a cabeça De saudade de você Olha amor, foram tantas por aí Tive as vezes que mentir Tive as vezes que mentir Que eu tinha te esquecido Olha amor, eu mentia para o mundo Mas a saudade profunda Fez minha vida mais Sofrida Estou sem casa E aí Olha amor, a saudade Como Tá difícil de esquecer Olha amor, por favor Estou De saudade de você Olha amor, a saudade Dói demais Dói demais Com toda a minha paz Tá difícil de esquecer Olha amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudade de você Olha amor Porque você não passa lá Porque você não passa lá Você sabe onde me encontro Você tem meu interesse Mas você não passa lá Porque você não passa lá Porque você não passa lá Porque você não passa lá Você sabe onde me conta Você tem meu interesse Mas você não passa lá Fiz uma cabarela Fiz uma cabarela Coloquei um colchão d'água Como tem pra girar Fiz um quarto espelhado Pra te ver de todo lado Quando você foi banhar Fiz uma terra Entrou massagem Com o sonário Na passagem Pra ser que eu vou dançar Vem de alguém Me encassete Meu parceiro Não compromete Mas você não passa lá Por que você não passa lá Por que você não passa lá Você sabe onde me encontro Você tem meu interesse Mas você não passa lá Por que você não passa lá Por que você não passa lá Você sabe onde me encontro Você tem meu interesse Mas você não passa lá Botei só na cabeceira Coloquei na geladeira o seu brilho preferido Coisas por lá na banheira Fiz a salva de primeira Tudo já foi resolvido Valezinha, vai, banquinhos Coloquei bem no cantinho Pra ele beber e ficar De segunda a segunda A saudade é tão profunda Mas você não passa lá Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra Você tem meu endereço Mas você não passa lá Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra Você tem meu endereço Mas você não passa lá Você sabe onde me encontra Você tem meu endereço Mas você não passa lá Você sabe onde me encontra Você tem meu endereço Mas você não passa lá Eu fiz a maior proeça Para as bandas do Rio da Morte Com outro caminhoneiro Traquejado no transporte Fui buscar uma vagada Para o criador do Rio da Morte Eu nunca vejo em ninguém E passei a mão na peia Peguei o misto e sua unha Rolei com ele na areia Enquanto ele espermeava Fui apertando a correia Mas quando sentei no lombo Porque eu vi a coisa feia O boi saltou a porteia No primeiro corpo viado Numa ladeira de pedra Desceu pulando o furtado Saia a língua de fogo Cheiava chique queimado Quando os castos do mestiço Batiam no lageado Parou berrando na espora Ajoelhando derrotado Pra cumprir sua promessa A moça veio lhe cheiro E disse você provou Sepião e boiadeiro Dos prêmios que vou lhe dar O beijo é o primeiro Sua boca foi abrindo Seu olhar ficou mordeiro Nessa hora eu acordei Abraçando o travesseiro Fone 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 De mim Ajude a arrancar do peito Esta dor Afaste meu pensamento E o seu Porque vamos reviver Este amor Afaste meu pensamento Nós padecemos iguais Eu tenho meu lar e ela também É triste ser prisioneiro e sofrer Sabendo que a liberdade não tem Lembrança não voltes mais Para acalmar os meus ars Neste dilema de dor Para bem longe de mim Não posso viver assim Devo esquecer este amor Oh saudade José Fortuna Lembrança já imaginaste o que é Distante dois corações palpitar Queremos juntos viver sem poder Com outra tem que viver sem amar Enquanto você lembranças não for É esse o nosso dilema sem fim Pensando nela eu vivo a sofrer E ela também sofrendo por mim Acha lá Vai Lembranças não voltes mais Para acalmar os meus ars Desse dilema de dor Vai 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 Para bem longe de mim Não posso viver assim Devo esquecer esse amor Devo esquecer esse amor Assim